Uma legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião desta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passo a presidência para a deputada Chiara Biondini para fazer leitura de requerimento de nossa autoria. Requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja prorrogado o prazo de conclusão da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. Segundo, dispõe o parágrafo terceiro, combinado com o inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 115-A do Regimento Interno. Em votação. Os deputados que aprovam, Vanessa, como estão? Aprovado. Devolvo à presidência, ao deputado Muraldino. Quero agradecer à deputada, à nossa vice-presidente, à deputada Chiara Biondini. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos nº 1.928 e 3.766, de 2023. E de ofícios recebidos através do fale com as comissões das senhoras. Nicole Abreu Martins, requerendo apoio da comissão para a causa do cão denominado Fox. Lilian Carolina Bonfá, apresentando a ONG Ministério Arca de Noé e requerendo apoio da comissão Italita de Faria Maia, denunciando que cães estão sendo soltos diariamente na MG 010 e sendo atropelados. Eu suspendo a reunião por cinco minutos. A proteção animal do nosso país, a nossa querida amiga, protetora dos animais, Luísa Mel. Luísa Mel, por favor. Eu gostaria, Luísa Mel, de, como presidente dessa comissão, externar, em nome de todos os mineiros, em nome de todos os protetores de animais do Estado de Minas Gerais, o nosso sincero agradecimento aos seus trabalhos prestados durante todos esses anos. Eu falava anteriormente que você protagonizou no país um dos maiores trabalhos em relação à proteção animal. Você foi a voz que, enquanto o país se calava em relação aos animais, você iniciou uma grande batalha, uma grande jornada de valorização dos animais no nosso país e de valorização de todos aqueles que se empenham e dedicam parte da sua vida, grande parte do seu recurso para defender os que não têm voz, os nossos animais. Então, você receba desta comissão, e eu tenho certeza que nós temos ao nosso lado um colega que é o deputado Jean Freire, as deputadas Chiara Biondini, deputada Maria Clara Marra, que tem, como membros dessa comissão, tem ajudado muito no avanço das políticas públicas em relação à causa animal em todo o nosso país. Eu quero dizer, Luísa, e eu gostaria que você recebesse a fala de cada um dessa comissão como uma homenagem ao seu trabalho no país, ao seu protagonismo na proteção animal, e quero te dizer que, espelhado no seu trabalho, essa comissão, desde quando eu entrei na Assembleia Legislativa, o primeiro trabalho nosso foi para que essa comissão fosse criada. E essa comissão protagonizou, no Estado de Minas Gerais, avanços significativos na proteção animal. Foram diversos avanços. Quando nós entramos nessa casa legislativa, os animais não tinham voz, muito menos protetores de animais. Então, um dos nossos desafios era mudar a visão das autoridades, das autoridades e da sociedade em relação à fauna. E nós conseguimos. Foram dezenas de leis aprovadas. Essa comissão foi palco de intensas audiências públicas, muitos debates, muitas denúncias, mas todo esse trabalho culminou num avanço. Um avanço legislativo, um avanço no executivo. Hoje, o Estado de Minas Gerais, com o seu apoio, reconhece os animais como seres sencientes, como seres sujeitos de direito. Além de sencientes, sujeitos de direito. aprovado nessa casa legislativa. Você nos ajudou muito no ano passado para impedir que Minas Gerais aprovasse um aumento nas rações PET. Então, a sua voz ecoou para fora do Estado, para dentro do Estado, e ajudou na sensibilização do Poder Executivo e do Poder Legislativo, para que não houvesse o aumento das rações em Minas Gerais. Foram vários avanços. No Ministério Público, nós conseguimos colocar Minas Gerais também na vanguarda, fazendo com que a Procuradoria Geral entendesse a necessidade de implementar uma coordenadoria específica de defesa da fauna, que hoje dá suporte a todos os promotores de todas as cidades do Estado, sendo reconhecido um grande avanço em relação ao trabalho nas políticas públicas em todas as cidades. A Assembleia Legislativa, junto com esses deputados, aprovam e apresentam e aprovam leis, e nós temos hoje uma coordenadoria e um grupo do Ministério Público que tem feito o seu trabalho e tem cobrado o cumprimento das leis aprovadas nessa Casa Legislativa. São várias leis em todos os aspectos e são vários avanços. E eu queria te falar, Luiz, aqui, também espelhado no seu trabalho, quando nós chegamos nessa Casa Legislativa, e não era só a realidade em Minas, era a realidade em todo o Brasil, nós, deputados, não nos era permitido aportar recurso nem emendas parlamentares para nenhum projeto que tivesse os animais como beneficiários. Nunca houve no Estado de Minas Gerais, antes da criação dessa comissão, a possibilidade de aportar recursos para os animais. Quando eu entrei, eu me lembro que eu cheguei no Estado e com vários projetos da Causa Animal, e o governo posicionou, olha, aqui nós não temos abertura, não tem rubrica, não tem abertura, e não se pode colocar recursos na Causa Animal. E eu disse que foi para isso que eu fui eleito. Então, nós conseguimos abrir essa possibilidade, e hoje não só eu, como dezenas, e são dezenas de deputados, não só deputados estaduais, como deputados federais, porque a lacuna que foi aberta aqui no Estado de Minas Gerais serviu de base para outros estados, e hoje nós temos inúmeros deputados, dentre eles, todos que estão aqui, que aportam parte dos seus recursos, das suas emendas parlamentares, para diminuir o sofrimento daqueles que não têm voz, dos animais. Então, parte do trabalho que foi desenvolvido aqui, nessa comissão, são, eu não posso lhe dizer, mas eu tenho certeza que ultrapassa o número de centenas de audiências públicas, foram embates calorosos, mas com todos, com grandes resultados. Então, Minas Gerais tem muito a agradecer. Você também, com o título que nós demos, você como cidadã de Minas, porque nós temos a agradecer você em vários episódios. Deputado Jean Freire, a Luísa Mel, ela, quando nós, quando Minas Gerais sofreu com os rompimentos da barragem, no segundo dia, a Luísa Mel estava lá, lá dentro da zona quente. A Luísa Mel não estava só na internet, gravando vídeo, pedindo apoio, não. Ela estava lá, gravando, mobilizando a sociedade, mas ela foi a voz também que permitiu, em um momento de grande tensão, onde nós tínhamos que dar a atenção, garantir a atenção e a prioridade, a vida das pessoas que estavam sendo procuradas, mas nós queríamos continuar dando a prioridade, mas não tirar a esperança dos animais. Então, foi um trabalho intenso, eu, como presidente da comissão, e eu tinha uma voz no Brasil que ecoava por todos os cantos e que fez com que nós pudéssemos convencer tanto o corpo de bombeiro, quanto a defesa civil, que nós continuaríamos dando prioridade à vida das pessoas, mas a esperança seria garantida para os animais. Então, a Luísa, além de colocar a voz dela, ecoando em todo o cantinho do país, mobilizando toda a sociedade para que aqueles animais não morressem de fome, de sede, de frio, e não fossem abandonados, para que nós pudéssemos garantir a tentativa de resgate desses animais, nós conseguimos. Mas, além disso, a Luísa foi a pessoa que estava junto conosco lá, dentro da lama. E eu quero lembrar, aqui está o Diogo, que é o responsável pelas políticas públicas do Estado da Fauna Doméstica, e eu queria lembrar, deputada Chiara, que nós vivíamos num momento onde tanto o corpo de bombeiro quanto a defesa civil, eles constantemente, a toda hora, ele, eu me lembro, ele lembrava, tanto a mim quanto a Luísa, do risco que era nós permanecermos naquela lama, porque eles não poderiam, naquele momento, nos assegurar que quais eram as substâncias que estariam naquela lama e o quanto que aquilo poderia, dependendo da substância, comprometer a nossa vida. E nós continuamos, preferimos arriscar, mas continuamos trabalhando para garantir, junto com vários protetores, para garantir salvar o maior número de animais. E salvamos muito. Hoje a Luísa Mel, nós estávamos em uma reunião e a Luísa Mel falou assim, é, você quase me matou naquele dia. Mas é porque nós tínhamos acabado de resgatar quase todos os animais da Luísa, mas aí chegou um senhor e falou assim, ó, se vocês não forem lá e resgatar um bezerro que está lá, ele vai morrer. A Luísa, a Noradina, vão dar tempo ainda. Nisso, os funcionários que estavam lá dando suporte a nós, que eram funcionários, salvo engano, eram funcionários da Vale, e eles já tinham falado, ó, nós não vamos continuar, não, porque todos os avisos eram de emergência para nós sairmos. E nós foi, resgatou, quando entramos dentro do carro, começou uma chuva, que não dava, nós temos um vídeo aqui, não dava para ver nada na frente. E nós tínhamos ainda um aviso, deputado Jean, deputado Chiara, que a ponte que nós tínhamos que passar, ela já tinha rompido por duas vezes. E a chuva não dava para nós vermos o que era lama e o que era estrada. Então, nós tínhamos que acertar, passar no meio daquela, passar na ponte, acertar para nós podermos sair daquela situação com vida e garantir a vida dos animais. Mas Deus permitiu que nos caminhou de forma certa e nós conseguimos sair. Foram centenas de caminhões, de carreta, que a Luísa Mel trouxe para o estado de Minas Gerais, conseguiu, que atendia tantas pessoas quanto os animais. Então, Luísa, foi uma coincidência, porque a comissão encerrava os trabalhos e ela tinha que ser prorrogada, mas eu não podia deixar de te convidar para estar aqui, para te agradecer por todo o trabalho que você fez e que motivou a muitos de nós a ser mais uma voz da Luísa Mel nas nossas cidades, nos nossos estados, e não foi diferente aqui. E eu queria, antes de passar a palavra a você, eu queria convidar aqui aos nossos colegas para poder fazer, complementar essa homenagem e passando primeiro para a nossa vice-presidente, a deputada Chiara Biondini, que é uma grande parceira dessa comissão. Boa tarde, presidente Noraldino, deputada Maria Clara, deputada Ian Freire. Luísa, meu, é um prazer te receber aqui nessa comissão. Acho que todos somos admiradores do seu trabalho, o trabalho que você desempenha há muitos anos, e hoje estar nessa comissão ao lado do deputado Noraldino te receber, para nós é uma honra. Parabéns por tudo que você faz, que o Noraldino já citou aqui de forma muito bonita e muito clara, e quero reiterar e reforçar as palavras dele, mas também quero falar do Noraldino, deputado, do presidente, que hoje também a gente está, mais uma vez, o colocando como presidente dessa comissão, e que eu sei que eu não preciso falar também, porque você já conhece o trabalho dele, mas quero reiterar que muitas vitórias, ou se não, todas as vitórias que a gente tem da causa animal aqui na Assembleia passam pela força de vontade e pela garra que o Noraldino tem. E é um deputado que não é só da mídia, não é só do microfone, não é só da rede social. É um deputado que, quando está nos bastidores, quando está nos corredores, quando está no gabinete, ele continuou falando nós temos que ganhar, nós precisamos fazer isso. Então, é nítido o carinho que ele tem com a causa animal, é nítido o amor que ele tem por isso que ele defende, e isso é muito bonito. É uma pessoa que defende e que acredita mesmo naquilo que ele traz. Então, eu quero reforçar para você hoje, ouvindo da minha boca, a vice-presidente da causa animal, como esse homem trabalha, luta, desempenha um papel excepcional no Estado de Minas Gerais pela causa animal. se todo o Estado tivesse um deputado como o Noraldino, se todo o Estado tivesse uma comissão como essa presidida por ele, não tenho dúvidas que a causa animal no país estaria muito melhor. Então, parabéns, presidente, feliz de estar mais um ano ao seu lado, como vice-presidente, ao lado desses meus colegas também que, ao seu lado, sendo liderado por você, desempenha um papel muito bonito, Maria Clara e Jean Freire, mas feliz de caminhar mais um ano com você. E, Luísa, seja sempre muito bem-vinda, nossa comissão conta com você e obrigada pela votação do FEM e você abraçar a nossa causa, postar, se posicionar, porque o seu vídeo, o seu posicionamento foi crucial para que a gente tivesse a vitória e não aumentasse o imposto na ração. Parabéns a todos. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Guiara Biondido, pelo carinho, pelo apoio nessa comissão. Eu passo a palavra agora à nossa querida deputada Maria Clara Marra. Antes disso, eu queria convidar Diogo, Diogo, queria que você fizesse parte aqui da mesa, só para quem não o conhece, o Diogo, pode vir, o Diogo, ele hoje, na reforma administrativa e com o apoio dos parlamentares que aqui estão, como nós colocamos uma emenda atribuindo a responsabilidade em relação à fauna, tanto doméstica quanto silvestre, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Isso foi um avanço muito grande, porque hoje nós temos a quem apoiar e também a quem cobrar, deputado João Freire. Então, hoje eu fico feliz porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente também tem sido referência na implementação de políticas públicas. Hoje, Maria Clara, vários projetos já foram financiados com recursos públicos, com recursos de emendas parlamentares e também nós, Minas Gerais, protagonizou avanços colocando a fauna doméstica também como passível de receber recursos vindo de condicionantes em processos de licenciamento ambiental, condicionantes e compensações ambientais. Isso reforça e traz melhor a condição de aporte de recursos em projetos que contemplam a causa animal. Então, o Diogo tem muita coisa, vai ter um momento depois do Diogo se posicionar e colocar quais foram os avanços, mas eu posso dizer e posso garantir. A Secretaria de Estado, com todas as dificuldades, hoje tem um corpo técnico dentro, tem um grupo que trabalha somente a fauna, tanto doméstica quanto silvestre, que antes era negligenciada e evitada por todos. Eu não falo só em Minas Gerais, eu falo em grande parte dos estados. Então, seja muito bem-vindo, Diogo, e eu passo a palavra para a nossa querida deputada Maria Clara Marra. Muito boa tarde, presidente, deputado Noraldino. Para nós é um professor aqui na casa, Luísa. Boa tarde à nossa vice-presidente, deputada Chiara, deputado Jean, Diogo, que se soma aqui à composição da mesa e vem nos abrilhantar com este companheirismo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui nesse movimento de prorrogação dos trabalhos dessa comissão, que é, sem dúvida, um divisor de águas aqui na casa e, claro, pela atuação do nosso deputado Noraldino. Luísa, eu sou de patrocínio, é uma cidade no interior de Minas Gerais e meu pai está como prefeito lá, foi colega de Noraldino aqui na Assembleia e tenho aprendido cada dia com a atuação desse nobre parlamentar aqui na defesa dos nossos animais e só da gente poder reconhecê-los como seres sencientes, isso nos traz muito orgulho, traz um norte dessa atuação parlamentar também, para que esses animais sejam reconhecidos, inclusive, em outras produções legislativas, que eu estava me lembrando de alguns projetos que nós fizemos, projeto com ecoterapia, com bichoterapia, sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas no Transtorno do Espectro Autista e a gente percebe como esse público precisa do carinho e precisa dessa associação com os animais, obviamente, sempre zelando para não instrumentalizar a ação dos nossos bichos, mas é sempre uma forma de poder congregar essa convivência harmônica entre humano e animal. E temos também o projeto de criação dos corredores ecológicos que preservam a fauna e as espécies endêmicas de cada região do Estado, é um Estado muito heterogêneo, enfim, tudo isso motivo de orgulho para nós, mas, claro, produções sempre direcionadas aqui para essa comissão sob a liderança do nosso amigo. Dizer, quebrar um pouco aqui do protocolo, dizer do orgulho de estar te recebendo aqui na Assembleia, amanhã é Dia da Mulher e a gente está aqui nessa comissão com a deputada mais jovem do Brasil, a Chiara, e essa líder, que é uma lidernata, Luísa Mel, é conhecida, muito conhecida, lá em Patrocínio, que é uma cidade pequena do interior, rodeada por cidades menores ainda, mas a gente muito se orgulha da sua atuação e, como mulher, eu posso dizer aqui que isso é motivo de celebração para nós, ter essa representatividade na causa animal e não só na causa animal também, mas para nós que somos sempre defensoras dessa voz que precisa ecoar e transpassa até as fronteiras do nosso país. Então, parabéns pela tua ação também, deputado Noraldino, por fim, finalizar aqui com o reconhecimento da sua brilhante condução no impedimento da majoração do ICMS, quando se tratava de produto supérfluo, colocar a ração animal nesse rol para nós era de uma tamanha covardia e o senhor foi o primeiro a evidenciar aquilo que poderia ser o pior legado para o Estado de Minas Gerais na causa animal e, claro, isso não teria tido a potência que teve se não fosse por vozes como Luísa também para encampar essa luta e espelhar isso a nível nacional. Então, fica aqui esse reconhecimento. Um parabéns pela brilhante condução dessa comissão e muito obrigada por sempre nos orientar também nesse sentido. Muito obrigado, deputada Maria Clara Marra, pelo carinho, pelo empenho. Na realidade, quando houve a possibilidade de fazer o... de ter esse aumento, Luísa, esses parlamentares que aqui se encontram foram os primeiros a abraçar essa causa. Abraçar e colocar aqui, não, nós, da Comissão de Proteção dos Animais, não vamos aceitar. Então, eu tive o início que era difícil você encampar um trabalho, uma mudança tão rápida que ia ter que ter e tinha que ter um trabalho intenso num curto período, eu precisava de apoio e foram nessas mulheres e nesse amigo aqui, deputado Jean Freire, que começou esse intenso trabalho que foi apoiado por você e nós tivemos esse êxito e que trouxe uma consequência na vida de quase 30% dos lares de Minas Gerais que tem aí na sua família, que tem a sua família multiespécie, que tem um animal no seio familiar. Então, esses deputados que têm me elogiado, e para mim é uma satisfação muito grande, e eu tenho me esforçado a melhorar cada vez mais, mas não fossem esses colegas aqui, talvez também nós não tivéssemos aí o êxito que nós temos tido frequentemente em relação à causa animal. Não diferente, para quem eu vou passar a palavra agora, que é o deputado, o colega Jean Freire. Muito boa tarde, colegas, deputados, deputadas. Ronaldinho, parabéns pela condução dos trabalhos, parabéns por sua luta aqui nessa casa, e continue sempre assim. Acho que essas pautas são importantes e são pautas que nos unem. Cumprimentar aqui a deputada Maria Clara, parabéns pelo belíssimo trabalho que faz também, não só no Triângulo, toda Minas Gerais, Chiara Biondini, essa grande companheira também. E o interessante aqui é que aqui tem deputados de várias agremiações partidárias, de ideologias diferentes, mas eu sempre falo que nós temos que pegar o que nos une e não o que nos separa. Aqui nós temos deputados de direita, nessa mesa, de esquerda, de centro, mas com a causa que nos une. E isso é que é importante. Cumprimento a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Cumprimentar me permita em nome de alguns que já passaram por minha vida. Quem não já teve um Rex? Eu já tive um Rex. Penélope, Madonna, Frida, Vitória, Vitor. Vitória e Vitor, eu encontrei, sabe onde é uma letra? No Triângulo Mineiro. Mamando na mãe, a mãe morta, vítima de acidente na estrada. Eu peguei esse filhotinho, eu vi que eles saíam, iam na mãe mamar, eu falei, o que é isso? Quando eu olhei, cachorrinha morta na pista, lá perto de Cano Mandel. E 2010, eu me lembro que foi a minha primeira campanha, em 2010, tanto o Vitor como a Vitória já se foi. o Vitor pela leishmaniose, a Vitória passou por uma cirurgia há pouco tempo atrás, aqui no Oswaldo FMG, foi muito bem atendida com câncer de mama, sobreviveu mais algum tempo e faleceu. E aqueles que me acompanham até hoje, a Estrelinha, a Amora, o Scooby, o Chicó, que o Chicó já se foi também, viveu dois anos acamado. Foi quando eu te liguei e pedi para você me orientar, veterinária. Eu sou cirurgião geral, e eu tive que operar. Eu sou médico, cirurgião geral, e eu tive que operar um Chicó, porque não encontrava ninguém que quisesse operar o Chicó com tumor na pata dele e ele voltou a andar depois disso, teve que passar para o emagrecimento, depois teve uma patologia na articulação costo-femoral e aí ficou acamado. E depois teve, não teve jeito mais, teve que fazer a eutanásia, cumprindo todos os pontos que tinham que ser cumpridos. E, na minha casa, inclusive, nós temos um cemitériozinho de São Francisco, onde ficam eles para ficar para sempre com a gente. E, hoje, tem a Estrelinha, a Mora, o Scooby, o Benjamin, que foi o último adotado durante a pandemia, a Ohana, uma gatinha, e a Lua, que foi adotada aqui também. Então, em nome desse, eu cumprimento a todos e todas e a você, Luísa, que muito nos prestigia estar aqui hoje nessa casa. É importante que, nesse momento, nós possamos unir vozes para dar voz a quem não tem voz, em todos os aspectos. O que mais nos une, o que mais une as pessoas, sem sombra de dúvida, é os animais domésticos, talvez, mas muitos passam por aí, não são animais domésticos, como falou o nosso companheiro aqui, e que passam despercebidos, talvez, em uma invisibilidade de trabalho ali forçado mesmo e depois abandonado pelas estradas, como são os cavalos abandonados pelas estradas. Os passarinhos, eu acho tanta crueldade prender, num mundo tão pequeno, alguém que está dali enxergando um mundo imenso. e, às vezes, quando alguém vê a gente falando sobre essas temáticas na Assembleia, pode pensar assim, mas não tem coisa mais importante falar na Assembleia? Tudo é importante. E, quando a gente vira e fala assim, que precisa de ter orçamento para essas pautas, alguém fala, mas vai tirar dinheiro da saúde, da educação, para a causa animal? Não, não se deve tirar dinheiro da saúde, da educação, das crianças para a causa animal. Não se deve. Deve colocar os animais no orçamento. Eles devem ter o seu recurso também e não precisando tirar de outras áreas. Eu acho que nós temos que pautar isso muito aqui, Noraldino, porque fica parecendo que a gente está destinando recurso errado. Não. É direito também. Eles são sujeitos detentores de direito. E isso é muito importante. Era uma pauta, Luísa Mel, que eu nunca quis entrar. De uma maneira errada. Até uma companheira me convencer, a quem eu cumprimento aqui, a veterinária Flávia, foi ela que você me indicou na época para me ajudar, que é da Sociedade Mineira Produtora dos Animais. Eu não entrava muito, porque, na minha visão, eu achava uma pauta muito eleitoreira. E eu ficava no meu mundo. Até falaram, você traz isso no coração, entra. E o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, criou um setorial de animal. Setorial para tratar da pauta animal. E aí eu falei assim, e me convidaram. Eu falei, até gostei muito do partido ter enxergado essa pauta. E quando o presidente Lula sobe a rampa, também levando a cachorrinha resistência, mostra, talvez, um olhar que nós esperamos muito, que seja de todos e todas, um olhar verdadeiro para essa pauta, que tenha orçamento para essa pauta, e que ninguém tenha essa discrepância de olhar e pensar que está tirando dinheiro de algum lugar. Não. Sabe? Se não quiserem pensar na vida do animal, vamos pensar, inclusive, na vida humana, porque muitas patologias têm o animal como vetor. Eu sou médico, sei disso, e luto para que eles tenham direito ao tratamento, como é o caso da leishmaniosos, por exemplo, para que tenham direito ao tratamento e ao convívio com todos nós. Então, para mim, é uma satisfação imensa. Eu sou um aluno aqui. Eu aprendo aqui. Entrei nessa pauta muito por essa colega que me convidou. Entrei nessa pauta muito pelos meus filhos. Um dia que a minha filha me chamou para ir a um bairro aqui adotar a lua. Entrei nessa pauta muito pelo meu filho, vegano, desde os nove anos de idade. Começou ele sozinho. A minha filha Beatriz, o filho Pedro. E vegano, aquele que ficava assim, não vai tentar convencê-lo, não, não vai tentar conversar, não, porque ele te dizia assim, olha, pai, você sabia quanto custa para você criar uma vaca em um hectare. Quanto custa isso? As águas, as matas, a tudo isso. E ao preparar como preparei todo dia à noite, eu estou ajudando ele a preparar a comida para ele levar para a escola no outro dia. É com muita satisfação que eu preparo e eu quero chegar um dia ao nível dele que a gente prepara lentilha, arroz integral, batata e não coloca carne. Então, eu quero muito chegar a isso, porque esses são os corretos. Na verdade, esses são os corretos. Então, que nós possamos pautar isso a cada dia e olhando para todas as espécies, olhando para todo tipo de animal, todo, 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 todo. Eu costumava, quando eu logo retornei para o interior, Naraldino, um dia eu fui na zona rural e tinha uma cobra e passando em frente ao carro, eu passei o carro em cima da cobra, não sabia se tinha falecido ou não, voltei e tornei passar. No outro dia, eu contando isso para um colega meu, biólogo, ele me deu uma chamada e falou, você estava no espaço dela ou ela no seu espaço. Então, essa questão de espaços, também, nós temos que dialogar e conviver. Creio eu que quando Deus criou todos e todas, era com a definição qual seria o papel de cada um, de cada uma nesse ciclo da vida. E cada um, de cada uma, tem um papel importante no ciclo da vida. Então, e eu, na função de médico, não poderia pensar diferente que nós temos que lutar pela vida. Pela vida. Então, eu sinto muito honrado, muito obrigado. por ter me tirado dessa outra agenda minha que eu tenho que fazê-la, já mandei uma mensagem que eu estava, tinha uma agenda fora aqui, ele me pegou ali, vamos ali, para a gente abrir. Eu falei, eu não posso, vai cumprir a agenda, mandei para o meu amigo aqui. Então, eu lhe agradeço que você possa continuar andando muito. E lhe fica aqui um convite. E quando eu entrei nessa pauta há poucos anos, muito fui demandado. Quando a gente trata da causa animal, você imagina a causa animal nos locais que menos desenvolve nesse Estado. Eu venho do Vale do Mucuri, do Vale do Jequitionha, onde tem crescido muito essa pauta também. Quero aqui cumprimentar a cada cuidadora, a cada cuidadora, a cada protetor, a cada protetora, que tem me chamado muito para essa pauta. E a vida é assim, a gente só tem sensibilidade quando a gente tem a empatia de se colocar no lugar do outro, no lugar da outra. e não só do ser humano, mas colocar no lugar do outro também, do animal. Gratidão, muito obrigado, parabéns pela luta e sempre conte conosco. Muito obrigado, deputado Jean Freire, pelas suas palavras. Eu quero só colocar, deputado Jean Freire, na verdade, o motivo da Luísa estar em Minas Gerais hoje é um trabalho que está sendo realizado para a substituição de veículos, de veículos de tração animal em algumas cidades, das charretes que são utilizadas e que todos nós vimos, que em grande parte das cidades que utilizam, essa, a crueldade e a situação que os animais se encontram. Então, nós tivemos aí uma série de reuniões e a nossa preocupação é trazer essa evolução garantindo também a sobrevivência dos charreteiros. Então, nós estamos desenvolvendo um diálogo, a preocupação de todos nós é com todos os envolvidos, então, nós estamos encontrando uma solução que essa evolução é inevitável, então, o que nós estamos trabalhando e trabalhou hoje, nós trabalhamos hoje o dia inteiro buscando uma solução que atenda a todos, que nós possamos libertar esses animais, garantir a sobrevivência dessas pessoas que vivem em relação a essa atividade, punir os maus tratos e fazer essa mudança, essa evolução, como eu disse, é inevitável em relação aos cavalos e também é uma espécie que, em grande parte das nossas regiões, é uma espécie vítima, infelizmente, de seres humanos. Então, eu tenho muito orgulho quando o deputado Jean Freire colocou, eu entrei aqui nessa pauta, mas eu tinha receio, eu tinha uma imagem que seria uma pauta eleitoreira ou alguma coisa assim, e eu posso te dar uma tranquilidade, deputado Jean Freire, que quando você faz o trabalho com o coração, o que se fala ou a repercussão, ela torna-se muito pequena, porque, na realidade, não se preocupa com isso, não, porque quando eu entrei na política, um dos motivos para eu entrar na política foi exatamente os animais, foi exatamente entender que a inexistência de políticas públicas e a necessidade de, nos parlamentos, a voz dos animais ecoarem, a realidade dos animais, a realidade deles serem ecoados por nós. E quantas transformações nós fizemos em Minas Gerais? Quantas transformações a Luísa trouxe para todo o Brasil? Isso é contagiante. E nós mostramos essa sensibilidade, nós mudamos a cultura, como a própria ministra Carmen Lúcia colocou na sua decisão, quando ela foi julgar a decisão em relação à vaquejada, ela colocou que a cultura se evolui. e é preciso que nós possamos evoluir e levar essa evolução, essa nova visão à sociedade. Porque quando a criança que viveu com aquele cachorro amarrado no pescoço, ela consegue, através de uma conversa, de um diálogo, de uma educação humanitária, entender que aquele animal é senciente, que ele está vivendo, que a vida dele está sendo, ele está sendo condenado a viver naquele sofrimento o resto da vida e que às vezes com a migalha de carinho de vez em quando e dando comida e dando água o animal está feliz, quando nós conseguimos mudar essa visão é uma grande vitória. E eu digo o seguinte, todas as políticas públicas em relação aos animais têm que vir associadas com um trabalho de educação transformadora. Eu venho falando muito isso com o Diogo. Então, obrigado, Jean Freire, pelas suas colocações, deputado Jean Freire. E antes de passar a palavra para a Luísa, que eu quero que ela dê a palavra, vou passar a palavra aqui para o Diogo, que é o nosso, hoje, Luísa, ele é o representante da política pública da fauna no nosso Estado. Essa inovação que Minas Gerais trouxe na reforma administrativa fez com que o Estado assumisse essa responsabilidade. Então, hoje, nós temos quem cobrar, nós temos quem apoiar e quem cobrar também. Diogo Franco, já tem a palavra aí. Muito obrigado, deputado Doraldino, grande amigo, tem sido um parceiro nosso nos últimos oito anos, nove anos, desde que eu estou ali mais à frente dessa pauta específica, sendo um lutador incansável e um apoiador. Ele falou certo que ele cobra, ele provoca, ele cobra a gente, mas, mais do que cobrar, mais do que provocar, ele ajuda, assim, muito mais, numa proporção muito maior. Então, é um parceiro inestimável, tem sido um apoiador de primeira ordem. Queria complementar também a Maria Clara, a Chiara, eu não conhecia as duas pessoalmente, então, é muito bacana ver o empenho de vocês na causa. Já me coloco à disposição aqui, numa próxima reunião, apresentar tudo que o Estado tem feito, os programas que a gente tem executado, para que a gente possa debater aqui, apresentar os resultados, mostrar como é que tem evoluído isso ao longo dos últimos anos. O Ronaldinho comentou aqui como é que foi essa transformação da pauta animal, que antes, durante décadas, foi visto como um problema específico de zoonoses, isso, uma defasagem que o poder público teve por anos e anos e anos, de enxergar os animais como um problema associado às zoonoses, aí as famigeradas, carrocinhas e aquelas políticas que, infelizmente, perpetuaram por anos e anos e anos. E a própria mudança no Estado, da saúde para o meio ambiente, não foi simples, exigiu um debate muito intenso. Só fazer um adentro, Luiz, e como que eles evitaram? Quando eu falei assim, nós vamos colocar a política pública na fauna doméstica também. Aí a secretaria foi assim, porque era uma atribuição nova, numa secretaria já sobrecarregada, e eu falei com o Diogo, falei com a secretária, gente, vocês vão se orgulhar dessa mudança que nós estamos propondo. e hoje o Diogo está aqui, ele está falando e ele vibra com as mudanças, com os números quando ele apresenta. Então, eu cumpri o meu compromisso, vocês iam se orgulhar. E exatamente isso, eu ia comentar isso, como no próprio sistema de meio ambiente, houve ali, no primeiro momento, uma negativa em relação a isso, um não entendimento. Historicamente, o sistema sempre se preocupou com a fauna silvestre, com a parte da biodiversidade mais voltada para o interior. E essa pauta mais urbana, digamos assim, voltada aos animais domésticos, nunca foi enxergada como uma pauta ambiental propriamente dita naquele momento. Então, foi a persistência do deputado ali, que na reforma bancou uma proposta que alterou a legislação. E foi difícil, no começo, Samila estava lá, agradecer também toda a equipe que participou dessa construção que não foi fácil, Samila, nesse primeiro momento. No primeiro momento era considerado muito uma coisa de fiscalização, a fauna foi alocada na fiscalização, que também é importante, um tema que a gente precisa debater, deputado, a questão do comércio, da criação ilegal que existe, que alimenta todo esse cenário negativo de abandono, o problema que a gente vive. Mas isso, depois agora, mais recentemente, no governo do Zema, migrou para a gestão ambiental, permitiu que a gente tivesse essa visão mais integrada do processo, pensando em todas as vertentes, a questão do comércio, da fiscalização, manejo ético-populacional, a identificação, a educação ambiental humanitária, agora o atendimento de saúde básico, e temos que avançar ainda nos centros de triagem, de recuperação, temos que avançar muito na doação. Então, se a gente consegue, na gestão, ter essa visão do círculo que a gente precisa atuar. E, assim, eu sempre vejo esses dois lados. Quando eu vejo como que a gente era atrasado cinco, seis anos atrás, eu vejo, nossa, a gente evoluiu enormemente. Hoje, meus filhos chamam a minha cachorrinha de irmã, muito legal, minha irmã, minha irmã. Eu acho que oito anos atrás era uma coisa, ver, assim, criança, chamar o cachorro de irmão, e isso é fruto de um cenário que a gente construiu enquanto sociedade. A gente criou, de fato, uma cultura, uma visão de que os animais são realmente seres que merecem o nosso respeito, que sentem, que sofrem, que precisam de carinho, de cuidado, e a gente vê essas gerações novas já entendendo isso. Então, isso é fruto desse trabalho que a gente fez coletivamente, da persistência do deputado, estar lá brigando, lutando, falando, das colegas também, agora juntando ao processo, da Luísa, com a participação em rede nacional. Então, é muito legal ver isso. E também, Norodina, a gente não pode, sabendo também que o desafio é maior ainda. Então, a gente tem, eu comencionei aqui, a parte da reabilitação, a pandemia foi muito preocupante, o número de abandonos cresceu demais, a questão do controle populacional é um desafio enorme, porque isso, a gente vai fazendo as castrações, a gente avançou muito, os dados, eu vou mostrar depois, a curva é exponencial, por outro lado, essa criação descontrolada, informal, OLX, os criadouros que existem, eles alimentam esse número de animais e a gente precisa equilibrar isso para a gente conseguir ter um resultado adequado nessa política. Mas a gente tem, conseguimos estruturar, não era, Norodina, a gente começou com, não era nem um núcleo nessa mila, era uma juntada ali, parte de uma diretoria de fiscalização, depois virou um núcleo informal, de forma doméstica, depois virou uma diretoria, superintendência, agora uma subsecretaria. com um orçamento próprio, com um orçamento também muito importante da Assembleia, dos deputados. Noraldino também conseguiu apoio para a gente, para o Ministério Público conseguir colocar recurso, a gente conseguiu o primeiro programa de biocritipagens, VINTAQ, que o deputado ajudou. No processo agora de Brumadinho, vamos ter uma ação muito grande, voltada à forma doméstica, adoção, manejo ex-populacional e educação ambiental. Então, realmente, dá muito orgulho participar desse conjunto, me sinto honrado de ter o deputado como um grande apoiador, os demais colegas, estar à frente de uma pauta que estimula e desafia, mas que permite também que a gente avance, e sabendo também que a nossa responsabilidade é muito grande, e nós estamos ainda no começo, mas tenho certeza que a gente vai caminhar, ano após ano, a gente tem melhorado os resultados. E falei aqui, deputado, já me autoconvoco aqui para uma reunião da comissão para apresentar aqui os resultados do Estado, os programas, para a gente debater e pensar novas melhorias e novos projetos. Muito obrigado. Muito obrigado, Diogo, pelas suas contribuições. Nós fazemos uma audiência aqui para a apresentação dos resultados. Vou passar a palavra agora para a nossa querida amiga, amiga dos animais, uma referência em todo o Brasil, uma amiga pessoal, Luísa Mel. Quero, antes de passar, só aqui estar presente, a nossa veterinária, Ana Liz. Ana Liz, ela é uma grande referência na proteção animal, esteve conosco, Luísa Mel, em todas essas tragédias que nós tivemos, o rompimento da barragem de Brumadinho, de Mariana. Hoje é um braço direito do Ministério Público no desenvolvimento de estudos para solucionar os nossos problemas em relação à causa animal. Fica aqui o nosso reconhecimento, Ana Liz. E eu quero passar a palavra, antes de encerrar a reunião, à nossa grande referência da proteção animal no Brasil, Luísa Mel. Noraldino, deputados, todos presentes, muito obrigada. É um sonho isso aqui para mim, ver uma comissão de proteção aos animais. Quando eu comecei, era motivo de piada, as pessoas achavam que eu era uma louca, que queria mudar o mundo, que era o mesmo, e ver o mundo mudando é o maior presente que a gente pode ter para um trabalho. Eu faço das suas as minhas palavras também. O Noraldino não é um deputado que só fica na internet, muito pelo contrário, a gente participou de resgates arriscados juntos. Passamos ali momentos bem difíceis. E, fora isso, ele é um político... Como eu posso dizer? Deixa eu achar a palavra. Que sabe fazer política de verdade. Porque não é só você... Eu vejo muito na internet que fiz esse projeto de lei para os seguidores acharem que isso é legal, ganharem mais seguidores, e o Noraldino não. Ele faz política, ele costura as coisas, ele luta por cada coisa. Então, eu vim para cá para a gente, se Deus quiser, conseguir colocar o fim na atração animal, nas cidades históricas, em tantas outras cidades e minas que a gente sabe que os animais são muito maltratados, vítimas de crueldade extrema, e cheguei aqui com uma organização, com um projeto já andando, com seriedade. Eu acho que é um trabalho com muita seriedade, olhando sobre todos os aspectos, não é um fanfarrão que fica só nas redes sociais, muito pelo contrário. Ele marcou com a promotora, ele marcou com uma empresa que pode patrocinar essa troca da atração animal por charretes elétricas, que a gente tem, sim, que pensar na cidade, a gente tem que pensar nos charreteiros, um político realmente tem que pensar sobre todos os prismas de um problema e também sobre o destino desses animais. Então, a gente já teve um dia hoje muito importante. Eu tenho certeza que, em breve, a gente vai ter grandes vitórias e a gente vai, juntos, ver o fim desse massacre que os cavalos são submetidos há tantos anos. E, se Deus quiser, vai ser na nossa geração que isso vai acabar. Então, eu conto com todos vocês, todos os presentes. Noraldino, meu, muito obrigada. Espero que a nossa parceria seja até o final das nossas vidas. Eu agradeço, Luiz Amel, pelo carinho, pelo empenho, por estar aqui em Minas Gerais, ajudando nesse tema tão sensível. E parabenizar pelo reconhecimento da dificuldade e pela visão holística, por entender todos os aspectos que envolvem uma mudança. Então, a Luísa veio para cá preocupada, sim, em ajudar, em atender a grande demanda que chega através das redes sociais dela em relação aos animais em diversas cidades do nosso estado, mas veio também preocupada. Espera aí. nós vamos acabar, vamos desenhar um projeto juntos que nós atendamos essas pessoas que têm essa atividade, entendendo que dentro dessas atividades nós temos pessoas boas e pessoas que trabalham e que praticam covardias, mas nós temos pessoas boas que vêm desenvolvendo essa atividade que nós não concordamos com ela, com essa atividade, mas são pessoas que não são pessoas que têm a maldade no coração, que precisam também desse suporte nosso. Então, parabéns, Luísa, por pensar assim, porque você veio com essa percepção e com essa vontade de atender a todos, de nós mudarmos essa realidade, libertar esses animais, mas entender que também envolve famílias e nós temos que dar atenção a essas famílias. parabéns a todos os envolvidos, ao Ministério Público, a doutora Luciana Imaculada, que tem sido uma grande guerreira nessa luta, e aos prefeitos que entenderam que essa é uma mudança inevitável e, se nós nos unirmos, nós iremos conseguir fazer essa mudança atendendo a todos sem prejudicar ninguém. Então, muito obrigado, obrigado a todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.